E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete, bem-vindos à minha cozinha. Hoje em especial ao Dia das Mães, às Rainhas, às Supermães, hoje nós vamos fazer um fricassê de frango, que é uma maravilha, que é uma receita especial a todas as mães do Brasil e do mundo, e principalmente para a minha, a Dona Pedrina, que é uma guerreira. Mas antes de iniciar a nossa receita, espero você, que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhar os nossos vídeos, assim você estará ajudando o crescimento desse canal, deixando aquela mensagem maravilhosa, de opinião, sugestão, uma sugestão de receita que é muito importante para a gente, e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então vamos à nossa receita em homenagem ao Dia das Mães, o maravilhoso fricassê. Um quilo de peito de frango, duas caixinhas de 200 gramas de creme de leite, uma lata de 200 gramas de milho verde, um pote de 200 gramas de requeijão, 150 gramas de queijo parmesão, uma cebola grande picadinha, 2 tomates sem semente picadinhos, 100 ml de vinho branco seco, 200 gramas de azeitonas verdes picadinha, cebolinha picadinha a gosto, 5 dentes de alho picadinho, pimenta do reino moída a gosto, 2 colheres de sopa de páprica defumada, sal a gosto, 100 ml de azeite extra virgem, 200 gramas de batata palha e 150 gramas de mussarela fatiada. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós temos um peito de frango já higienizado, olha que maravilha! Aqui nós vamos temperar o nosso peito de frango, nós vamos estar utilizando o sal, então nós vamos temperá-lo com sal, vamos temperá-lo com pimenta do reino a gosto, tá pessoal? Vamos massageando o nosso peito de frango, vamos virá-lo e vamos temperar o outro lado também, ó, o sal também é a gosto, tá pessoal? Ó, vamos misturando, aqui nós vamos estar temperando todos os pedacinhos que nós tiramos, desossamos o peito de frango e esse frango aqui agora nós vamos deixá-lo marinando durante uns 30 minutos para penetrar bastante o tempero nele, então nós vamos deixá-lo marinando aqui durante uns 30 minutos e voltamos com a nossa receita, vamos lá! Então pessoal, agora numa panela de pressão nós vamos colocar azeite, vamos colocar uma quantidade generosa de azeite, e vamos colocar o nosso peito de frango e vamos dourá-lo, ó, vamos dourar esse peito de frango. Assim que ele estiver dourando, a gente volta, continuando a nossa receita, então vamos lá! Então pessoal, vamos virar o nosso peito de frango e ver como que está o outro lado, ó, já começou a tomar cor, então vamos virá-lo aqui um pouquinho e vamos deixar dourar completamente o nosso frango, então vamos lá! Então pessoal, vamos virar novamente o nosso frango, ó! Olha que maravilha! Vai tomando uma cor maravilhosa! Então agora, quando tiver finalizado essa selagem do nosso frango, deixar ele douradinho, a gente volta! Então pessoal, o nosso frango já está em uma consistência boa, uma cor maravilhosa, vamos apagar o fogo, vamos transferi-lo em recipiente, ó! Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos acender o fogo novamente, vamos colocar alho, vamos colocar páprica, e vamos voltar com o nosso frango. aqui, aqui a gente faz assim com o frango, ó! Dá uma misturada nele, nesses temperos, vamos colocar o restinho dele aqui, ó! Vamos colocar água, ó! até cobrir, e agora vamos tampar nossa panela de pressão, e deixar esse frango cozinhando aqui, durante uns 25 minutos, e aí a gente vai destampar essa panela, ver o ponto do frango, para desfriarmos, então aí a gente volta, vamos lá! Então, pessoal, enquanto o nosso frango está cozinhando, nós vamos iniciar a base do molho do nosso fricassê, então nós vamos colocar o queijo parmesão ralado, vamos colocar o milho, aqui é o milho em latinha mesmo, vamos colocar o creme de leite, de boa qualidade, aqui podemos rapar a nossa vasilha, para não perder nada do nosso produto, e vamos colocar também o nosso requeijão cremoso, de uma qualidade excepcional também, ok? Aí aqui a gente dá uma misturada, nós vamos misturar aqui, porque agora nós vamos bater esses ingredientes, vamos lá! vamos tampar o nosso liquidificador, e vamos bater! Então, pessoal, depois de 4 minutos com o liquidificador na velocidade máxima, batendo o nosso creme, desligamos, e reservamos esse creme que vamos utilizar mais à frente na nossa receita, então vamos lá! Então, pessoal, passado 25 minutos, a nossa panela de pressão já está sem a pressão, vamos pegar o nosso peito de frango, olha aqui, pessoal, já está desmanchando, olha aqui que maravilha! Então, agora nós vamos reservá-lo em outra vasilha, vamos esperar esfriar um pouquinho, e vamos desfiá-lo, aí a gente volta continuando a nossa receita, vamos lá! Então, pessoal, agora com o auxílio de dois garros, nós vamos começar a desfiar o nosso frango, o nosso frango, um frango cozidinho, olha aí, que maravilha, pessoal! Nós vamos desfiando todo esse frango, olha como que é fácil! vamos desfiando todo ele para aquele cremoso, saboroso, maravilhoso fricassê do Dia das Mães, em homenagem a essas mulheres maravilhosas, a número um das nossas vidas, as nossas mães, as nossas esposas, as nossas irmãs, aqui eu homenageio a minha sogra, a minha mãe, as minhas duas irmãs, a minha esposa em especial também, que é o que fazem a nossa vida ser diferente, ser alegre, então, depois que desfiarmos todo esse frango, a gente volta! Continuando essa maravilhosa especial receita, ok? Então vamos lá! Então, pessoal, o nosso frango já está desfiado, olha, que maravilha! Agora, nós vamos voltar continuando a nossa receita no fogão, vamos lá! Então, pessoal, dando continuidade à nossa receita, panela ao fogo, vamos acrescentar o nosso azeite, já podemos também acrescentar o nosso alho, nosso alho picadinho, junto com esse alho, nós já vamos acrescentar a cebola, também bem picadinha, e vamos dourar esses dois ingredientes. Vamos mexer bem e vamos dourar esses dois ingredientes. vamos lá! Então, pessoal, nossa cebola, nosso alho já está dourando, já podemos colocar o nosso tomate picadinho, sem semente, vamos colocar páprica defumada, vamos mexer, vamos deixar refogando aqui esses ingredientes, não vamos parar de mexer, olha a cor maravilhosa, pessoal! olha que maravilha! E vai tomando uma forma maravilhosa, os tomates já vão cozinhando, ó, vamos mexendo sem parar, olhando uma rapinha no fundo, nós vamos tirando essa rapinha, já podemos ir colocando também o nosso vinho branco seco, ó, vamos mexer até que ele evapore, reduza, olha que aroma maravilhoso, pessoal, vocês não têm noção de que maravilha! Ó, vamos mexendo, olha que maravilha! vamos mexendo aqui até começar a reduzir bem esse vinho, esse álcool evaporando, olha que maravilha! observem que o caldo do vinho branco, ele já reduziu, então é a hora de colocarmos o nosso frango desfiado, ó, colocamos o nosso frango, já vamos mexer para transferir sabores, olha pessoal, que maravilha! aqui, vai dando forma ao nosso fricassê, os sabores vão se transferindo, aqui agora para transferir mais sabor, o que nós vamos fazer? acrescentar o caldo do cozimento do nosso frango, ó, agora, o que nós vamos fazer? nós vamos colocar todo o caldo, vamos mexer aqui mais um pouco, acrescentarmos mais o restante do nosso caldo, ó, vamos acrescentar o caldo, e agora nós vamos mexer mais um pouquinho e agora vamos deixar essa panela aqui cozinhando durante uns 15 minutinhos com a panela semi-tampada e voltamos, vamos lá! então pessoal, vamos destampar a nossa panela, observem que maravilha! vamos mexer, olha, já deu uma reduzida significativa no nosso molho, agora, vamos abaixar um pouco o nosso fogo da panela, vamos acrescentar aquela mistura, aquele creme, ó, e vamos misturando o nosso fricassê, ó, para tomar forma, tomar, ficar bem misturado, bem corpado, bem homogêneo, vamos colocar mais creme, ó, vamos colocar todo o creme, vamos misturar, olha pessoal, que maravilha! agora vamos aumentar o fogo da nossa panela novamente, vamos deixar dar uma cozinhada com esse creme, olha, olha pessoal, que maravilha! já podemos acrescentar aqui também as nossas azeitonas, aqui elas estão picadinhas, sem semente, vamos misturá-las, agora vamos acrescentar o nosso cheiro verde de cebolinha, aí você pode colocar o que você quiser, uma salsinha, fique à vontade, aqui nós vamos colocar cebolinha, olha pessoal, que maravilha! agora nós vamos pegar uma colher, vamos experimentar o ponto do sal, nossa, que maravilha! vamos vamos acertar um pouquinho o ponto do sal, ótimo, vamos misturar, transferindo sabores, pessoal, mas que maravilha! vamos pegar outra colher, para provar novamente o ponto do sal, que maravilha! agora vamos deixar cozinhando mais uns cinco minutinhos, e voltamos, continuando a nossa receita, vamos lá! então pessoal, observem, que maravilha! agora, vamos mexer aqui um pouquinho, olha, que cremosidade, que maravilha! vamos apagar o fogo da nossa panela, e voltamos montando o nosso pirex, para levar essa maravilhosa receita ao forno! então vamos lá! então pessoal, agora, o marinex posicionado, vamos colocar o nosso fricassê nesse marinex, ó, vamos espalhando, olha que maravilha pessoal! aqui nós vamos colocar todo o nosso fricassê, olha que maravilha! olha pessoal! aí, assim que terminarmos de colocar todo ele aqui, a gente volta, ok? então vamos lá! então pessoal, fricassê no nosso marinex, então vamos colocar a nossa mussarela, ó, vamos distribuir a nossa mussarela sobre o nosso fricassê, para depois gratinarmos essa maravilhosa receita, ó, vamos partindo para colocar para colocar os cantinhos, ó, olha que maravilha pessoal! olha que maravilhosa receita! agora, vamos levar para gratinar durante uns 15 minutinhos, quando tiver douradinho por cima o nosso queijo, a gente volta! então vamos lá! então pessoal, fricassê gratinado, observem que maravilha! agora, nós vamos para a próxima fase, que é revestir o nosso fricassê com batata espalha ó, espalhar batata espalha sobre a nossa receita, ó, olha que maravilha! podemos espalhar mais, vamos pegar aqui mais batatas e vamos espalhar sobre a nossa receita, ó, olha que maravilha! olha pessoal, que receita maravilhosa! ó, olha que maravilha! agora vamos espalhar para ficar bem uniforme, ó, olha que maravilha pessoal! agora, a gente volta montando o nosso prato e degustando essa maravilhosa receita, vamos lá? então pessoal, prato preparado, agora é aquela melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita, um arroz branquinho de acompanhamento, agora vamos a degustar o nosso fricassé homenagem do dia das mães, observem, observem, ó, que maravilha, ó, o queijo, olha que maravilha pessoal! então, vamos degustar a nossa receita, hum, que maravilha! agora vamos degustar com arrozinho branco, ó, mais um fricassé, vamos tirar uma, o crocante do nosso queijo, ó, com arrozinho, com fricassé, ó, que maravilha, um sabor todo especial, uma cremosidade, que é toda especial, em especial ao dia das mães, fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti e bom apetite! então pessoal, o que acharam da nossa receita? esse fricassé, em especial dia das mães, ficou uma maravilha, ficou uma cremosidade maravilhosa, fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti, mas antes de terminarmos, feliz dia das mães, a todas as mães do Brasil e do mundo, em especial a minha esposa, minha mãe, minhas irmãs, minha sogra, ok? Um grande abraço, feliz dia das mães, muito obrigado, até mais, obrigado, tchau! e aí e aí e aí Amém.